No final de 2021, foi dado início aos trabalhos para a construção da Rosenplatz, a Praça das Rosas. O ambiente está localizado nos fundos do prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, no Centro Histórico de Blumenau. Esse é um projeto que já vinha sendo alimentado há aproximadamente quatro anos, e numa conversa, na época, com o prefeito, o vice-prefeito, Mário Ildebrand, de revitalizar os espaços aqui, essa conversa acabou indo parar numa discussão na Câmara de Vereadores, quando se pensou na possível transferência da sede da Câmara aqui para dentro desse entorno, e em função da ocupação e da importância cultural que esse espaço representa, não só para a nossa cidade, mas para o estado de Santa Catarina. Nessa parceria entre o Poder Público Municipal e o Poder Legislativo, acabou-se por configurar um equipamento que possa servir de apoio aos artistas, à produção e à fruição cultural, e também à fruição desse espaço, para os blumenauenses e também para aqueles que nos visitam, dado que essa é uma região histórica e que recebe um grande volume de visitantes. Então, dentro dessa conversa entre o Poder Público, nasceu essa sinergia para a construção da Praça das Rosas. O espaço irá se estender para os fundos do Mausoléu Doutor Blumenau. Com isso, a Secretaria e o Mausoléu serão integrados ao Horto Florestal e ao Cemitério dos Gatos. Além disso, a estrutura vai servir de apoio para atividades culturais, e foi pensado de uma maneira que preserve o passado e valorize o tempo presente. Então, é um movimento na cidade, é uma energia tão grande de manutenção desses espaços, e com certeza isso é feito primeiro para o blumenauense. Então, a gente espera que a cidade, os blumenauenses, e consequentemente, quem nos visita vai poder usufruir de todo esse conjunto. E sim, vai fazer uma grande diferença, porque é uma virada literalmente cultural na cidade. A obra foi iniciada no mês de dezembro, e a previsão de entrega é para o final de agosto deste ano, próximo do aniversário da cidade. Então, aqui onde a gente está, no futuro deve ser levantada a estrutura da alimentação, então, um espaço gastronômico com o mezanino. Na frente, aqui, a gente vai ter a possibilidade de ter um palco com níveis, onde possa servir também de estrutura de arquibancada. E atrás do mausoléu, nós teremos uma outra estrutura que vai servir de arquibancada, e também de um palco que vai ter como cenário de fundo o horto botânico. Além disso, a gente deve ter programado aqui uma área comercial, com sanitários, adaptação de sanitários para pessoas portadoras de necessidades especiais, com mobilidade reduzida. E essas lojas devem ter uma vocação para a comercialização do artesanato local. Diferente do que a gente tem na Vila Germânica, que atende um outro nicho de público, mas a proposta aqui é mostrar o que é feito e produzido dentro da nossa cidade. O nome da praça é uma homenagem ao doutor Blumenau, que desde criança era apaixonado por rosas. Alguns pontos terão roseiras e até mesmo pinturas de rosas, que vão servir como lembrança do fundador da cidade.